Um dos clássicos de maior rivalidade do futebol carioca, Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O retrospecto das equipes, o gigante da colina vem de uma boa sequência, já são 4 rodadas sem perder. Em 15º na tabela, com 17 pontos na rodada passada, o time do técnico Vanderlei derrotou fora de casa Goiás por 1 a 0. O rubro negro é o terceiro colocado na tabela, com 27 pontos. Na rodada passada, a equipe do técnico Jesus derrotou o Grêmio por 3 a 1 em casa. Como na próxima quarta-feira, o rubro negro enfrentará o Internacional pela Copa Libertadores, existe uma grande possibilidade de alguns titulares serem poupados no clássico deste sábado.